E agora pra completar essa festa, nosso programa também é cultura, é isso mesmo. Vem aí eles, da turma da capoeira, Mestre Tita, a voz do capoeira. É sucesso! Seja bem-vindo. Essa aí é o Mestre Tita, a voz do capoeira para o Brasil e o mundo. A gente levando o nosso trabalho, a nossa cultura brasileira aí, por todos os lugares do Brasil e do mundo. Eu quero a energia, eu quero a força do capoeira. É isso aí, toca, birimbau. Muito obrigado, minha amiga Sara Rodrigues. Pai na, pai na, venha cá, ô pai na. Eu quero falar contigo, com você quero falar. Eu quero jogar contigo, com você quero jogar. Pai na, pai na, pai na, pai na. Eu quero jogar contigo, com você quero jogar. Mas eu quero falar contigo, com você quero falar. Pai na, pai na, pai na, pai na, ô pai na. Mas na roda da capoeira eu quero ver quem vai ganhar. Joga, eu joga, você joga aquele que chegar. Eu juro para vocês que com a chara eu vou jogar. Campa, merci, Léon. Música Vai! Vai! Bora! Esse jogo tem malícia e também muito dendeu Vou entender essa roda e eu quero ver Esse jogo tem malícia e também muito dendeu Música Paraná Capoeira me venceu Paraná 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 Na fazenda de Maracangalha Teve um dia de azar Uma carta encomendada Por um tal de Baltazar Foi por uma desavença Na usina que trabalhou Doutor Zeca mandou uma carta Pra que se matasse o portador Cordão de ouro É besouro maganga 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 Lá, lá e Lá e Lá e Lá, 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 lá e Lalaê, Lalaê, Lalaê Lalaê, Lalaê, Lalaê Lalaê, Lalaê, Lalaê Tom maravilhoso é esse que me dá energia Roda maravilhosa é essa onde eu canto e o coro responde Em cada som, em cada toque, em cada zinga, um estilo de jogo Em cada som, em cada toque, em cada zinga, um estilo de jogo Lalaê, Lalaê, Lalaê Lalaê, Lalaê, Lalaê 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 Ela é linda, ela é linda capoeira Ela é linda capoeira, ela é linda capoeira Reflita pro mar e vê se tá bom assim Paro pra pensar e penso um pouco em mim Mulher é que nem ela, me levou no seu dingado Amarrou a minha corda no meu abadacurrado Ela é linda, ela é linda capoeira Ela é linda, ela é linda capoeira Ela é linda, ela é linda capoeira Ela é linda capoeira Cadê as palmas, gente? Parabéns, mestre Tita, a voz do capoeira Gente, cadê as palmas pra galera? Pra eles, né? Qual o nome dele? Qual o seu nome? Mestre Paulão Mestre Paulão Deixa eu saber aqui, qual o seu nome? Mestre Leão E você? Professor Chimu Professor Chimu, e você? Mestre Luciano Mestre Gerson Muita gente Mestre Jairinho E você? Aluno Severino Silva do Gingaruanda Mestre Nanico Eita, bom demais Mestre Cara, muito obrigado Mestre Tita Eu fico muito feliz de estar aqui Um abraço aí para todos que estão aqui, tá bom? Eu que agradeço Porque você veio trazer cultura aqui pro nosso programa A capoeira é energia total A gente dá onda, a gente pisa O bicho pede, que nem deu ditada E quem quiser participar, como faz? Quem quiser participar da turma da capoeira Fala com o Mestre Tita No 011-947-014165 E aqui estão aqueles meninos lá Nossa reportagem aqui Mestre Gerson Mestre Leão Mestre Jairinho É toda a reportagem Trabalhando na rua aí com o Mestre Tita É, muita gente, né? Aqui tem mais de 20 pessoas Deixa eu saber o nome das mulheres também Qual o nome aqui? Professora Foquinha E você? Ira E você? Vampira Eita, bom Ó, gente, é muita gente, viu? Obrigado por vocês terem vindo Tem com ele também Um alemão tatuado Esse, esse Alemão, levou Rapaz, esse homem tem mais de mil tatuagens no corpo dele Olha Tô louco, rapaz Tá certo Mas, Mestre Tita, você veio aqui E merece ser homenageado com um troféu Homenagens Entrega pra ele, Camila Obrigado Muito obrigado Ele merece A quem você dedica esse troféu, meu amigo? Nesse momento Eu fico muito feliz Muito obrigado Muito obrigado a Sarah Esse programa lindo e maravilhoso E com certeza A gente vai estar sempre marcando presença aqui Olha Na Alemanha Continua Muito obrigado a Sarah Ah, nós temos uma surpresa aqui, Sá Tem uma surpresa? É, o Mestre Luciano Ele falou que tem uma surpresa para o Mestre Tita É Deixa eu lhe falar Ô galera É É um certificado Em 2002 Por que que vou entregar agora? Porque a gente fez um aulão Com o Mestre João Pequeno Ele passou 45 dias com a gente aqui em São Paulo É uma das segundas gerações da capoeira Depois do Mestre Passinha E ele fez esse aulão com a gente No lago do Agabaú A gente não sabia Para que entregar Tem um monte de certificado lá Que ele fez O pessoal que participou Eu estou entregando hoje Essa oportunidade Está aqui a assinatura do Mestre 32 anos E eu estou entregando hoje Eu vou ter uma oportunidade Entregando para o Mestre Pode ver que ele fala assim Ah Mas o Mestre João Pequeno morreu Tudo bem, morreu Mas quem fez 2002 Está aqui Entregando na mão do Mestre Tita Então Tá bom, né? Cadê as palmas, gente? Eles merecem Obrigado, viu? Por sua presença Mestre Tita Mais uma vez Obrigada Passa o telefone Quem quiser te achar As redes sociais É 0119 4701 4165 Mestre Tita A voz do capoeira Para o Brasil e o mundo Muito obrigado, Sara Jesus ilumina seus caminhos Obrigado E toda a turma, viu, gente? Prazer, tá? Obrigado, meninos Obrigado, meninas Valeu Eita coisa boa, gente Ficar o portal do sucesso É assim É sucesso no Brasil inteiro E também É cultura